Fala amigo pescador, e aí beleza? Pessoal, é com grande prazer que hoje eu quero começar um projeto com vocês aqui no canal Pescaria Ultraleve. E o projeto ele tem como tema, tá? Bons sticks para a pescaria ultralight. É bem verdade que uma boa parte das pessoas que já praticam a pesca esportiva por meio de iscas artificiais sabem que existem iscas e ação de isca. Isca de superfície, isca de meia água, isca de fundo. Então são pessoas que já conhecem quando se fala desse tipo de ação e outras mais. Porém existem pessoas que estão entrando na pesca esportiva e com iscas artificiais que ainda não tem esse norte, né? Então o canal Pescaria Ultraleve quer te ajudar a você que está na modalidade a encontrar uma boa isca para a sua pescaria e também pra você que está chegando na modalidade ultralight saber quais são as iscas ou que tipo de iscas que você pode comprar, tá bom? Então a ideia aqui é apresentar iscas de custo-benefício, tá? E iscas de ótima funcionalidade para a sua pescaria. Hoje nós então começamos uma saga. A saga é de iscas artificiais para a pescaria ultralight de superfície. E hoje nós vamos falar de uma isca que é conhecida pela ação de stick. O que é uma isca de ação stick? Pessoal, eu vou fazer aqui como exemplo uma caneta. Simplesmente, aqui vocês estão vendo que tem uma argolinha. Vamos supor que isso aqui é uma isca. Ela pode ser amarrada pela linha aqui, né? Seja multifilamento, monofilamento, fluocarbon ou com snap. Quando ela é lançada na água, que ela repousa na água, ela fica nessa posição. Pode se ficar verticalmente assim ou um pouco inclinada, tá? De acordo com o que você vai fazer, que a gente fala toques de ponta de vara, essa isca, ela pode fazer um nado chamado zig-zag, que eles falam zarar a isca, ou seja, fazer em forma de Z, tá? Ou ela pode, quando você dá um toque de ponta de vara com a linha frouxa, essa isca, ela vai afundar com a cabeça para dentro da água e voltará rápido para a superfície, para a posição inicial. Se você continuar, quando ela descer e afundar, continuar dando toques de ponta de vara, essa isca, ela vai zarar na subsuperfície, tá? E voltará novamente à superfície, novamente, até chegar próximo à ponta da vara de pesca, aonde você irá fazendo o lançamento. Então, basicamente, essa é uma isca de ação stick. E hoje eu quero apresentar para vocês um micro-stick, pessoal. Olha o tamanho desse micro-stick. Eu vou chegar aqui bem pertinho na câmera para vocês verem aqui, ó. É uma isquinha, pessoal, de 4.3 centímetros, tá? E é uma isca de 1.8 gramas, tá? É uma isquinha bem pequenininha, tá? Bem pequenininha mesmo. A ideia de comprar essa isca deste tamanho, eu vou dizer para vocês qual é a finalidade. Eu tenho pescado como peixe-alvo a matrinchã, né? Uns que se conhecem como piabanha. Então, perceba que a garateia, ela é bem pequena, tá? Bem pequena. E a boca da piabanha, ela é pequena também, tá? A matrinchã tem uma boca pequena, mas óssea. Então, uma isca pequena, semelhante a essa aqui, fica mais fácil para fazer a captura da matrinchã, tá bom? A ideia é lançar esta isca aqui com uma vara de ação lenta, tá? E um molinete tamanho 500, molinete pequeno, ou uma carretilha, né, BFS e uma vara também de ação mais lenta. Eu vou virar a câmera aqui para apresentar para vocês como que essa isca aqui fica quando ela repousa na água, tá bom? Então, pessoal, vamos fazer o teste aqui para saber como essa isca se comporta ao ser lançada na água. Eu tenho aqui um copo e eu vou lançar essa isca agora aqui dentro do copo, ó. Olha lá, pessoal. Como eu disse para vocês, ela está ficando não toda na vertical, tá? Por questão da garateia, mas a garateia é a forma de lastrear ela, tá? Aonde ela ficou dessa posição. A ideia é de que quando ela ser trabalhada, ela vai aparecer como um peixe ferido, tá? E assim o peixe alvo, né, que aqui no caso é a matrinchã, pode ser a traíra ou mesmo o robalo, o tucunaré, vai ver uma isca se debatendo e vai assim ver como se fosse um peixe em agonia, agonizando, né, e assim vai atacar. Então, pessoal, essa aqui é a ideia dessa isca que com certeza, né, promete ter uma boa funcionalidade aqui na pescaria, tá ok? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Dessa isca aqui micro, realmente micro, e que eu creio que vai ser de boa funcionalidade aqui para pescaria ultralight. Eu comprei nessa cor, tá? Comprei também nessa cor aqui, ó. Olha para vocês verem. Essa aqui é uma cor com as costas escuras. Aqui um pouco... Fizeram uma pintura aqui, ó. Parece escama de peixe. E a cabecinha azul. Essa aqui, olha para vocês verem. Parece uma piabinha, mas a boquinha é rosa. E tem essa daqui, pessoal, que é um pouquinho aqui dourado, com preto e prateado, tá? Pessoal, vou deixar o link dessa isca aqui na descrição do vídeo. Espero que, de alguma forma, eu tenha ajudado vocês, tá? Então, não perca, pessoal. Próximo vídeo aí, nós vamos apresentar outras mais iscas que podem te ajudar na sua pescaria ultraleve. Não deixe de se inscrever, não deixe de deixar o seu like, porque a modalidade ultralight está aí para romper barreiras e fronteiras. Forte abraço. Fiquem todos com Deus. 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 Fiquem todos com Deus.